Sei muito bem dessa mina, ô bência nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela 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 vamos agora nessa sentida Ela pode... Ela pode... Ela pode ir a dizer se for Eu sento em minha cama 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 Foi muito bem dessa mina A besta nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode 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 A besta, 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 a besta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri